Quando a gente se conheceu, a gente não teve um primeiro envolvimento total, mas a gente deu um lindo beijo que quebrou o meu dedo. Quebrou o dente no beijo. O Gabriel é uma pessoa delicada, sensual. Mas ele veio com uma marreta pra puxar pelo cabelo. Mas foi afoito demais, querido. Você é dentista também, porque é a única coisa, porque é a única chance. Ele vai, ele quebra o dedo e fala assim, vamos consertar que é o teu consultório. Olha, posso dizer que o meu companheiro, ele é um homem mais assim, bruto. Uma coisa rústica. Um pouco mais assim, tem um charme pré-histórico. Tô brincando, a gente foi dar um beijo, a gente não tá bom. Cheguei em casa, ele tá pulindo uma pedra, né? Ah, que horror. Tranquilamente, ali, sossegado. Olha, a gente se conheceu, tava se divertindo, conversando. Mas naquele momento rolou um intenso sentimento um pelo outro. A gente foi dar um beijo, assim. Lascou o meu dente esquerdo. Tomou ali uma ponte. Hoje em dia, aí tira, né? Tiririca, tá aqui, ó. Daí depois desse beijo, a gente ainda ficou um mês até se reencontrar e realmente iniciar o romance. Tinha que esperar colar, pelo menos pra quebrar de novo. Não tem dente certo, o dente tá aqui ainda. Não é uma intervenção, assim, artística, mas tá aqui ainda, tá quebradinho o dente. Acabei me pegando, esse sinal. É a tatuagem do casal, né? A gente vai fazer uma tatuagem agora, vamos ver ainda o que vai vir por aí. Estamos decidindo, mas… Cara, tem que fazer um dentinho lascado. A loja! Vocês são malucos, de verdade. Tem que ser o símbolo desse amor, eu acho que maluco a gente já é, o Gabriel. Saiu o suficiente de tatuagem não, viu? É um dentinho lascado, entendeu? Você conheceu o Gabriel aqui em São Paulo? Conheci ele em Garça, na cidade dele. Em Garça? Tava passeando em Garça, conheci ele em Garça. Olha, cidade da mãe, da sua mãe? Fia, ainda bem que sua mãe não me viu na rua esse dia, viu? Que tava uma tristeza, sabe? Manda mensagem pra tua mãe, vai assim, mãe! Fia, vai ver nessa história. Eu, vou contar, não quero nem saber. Tava pra lá de Bagdá e aconteceu um monte de coisa. Eu perdi a paciência, já tava bêbada. Sem paciência nenhuma, nem vi, deixei. Esse um tava só eu e ele andando na rua. Tava bêbado, sem paciência, o dente quebrado. Eu nem vi a cor da chita, eu me perdi dele, literalmente. E fiquei horas e horas andando a pé, montada de salto, com vestido de paetê, por Garça inteira, querida, e ninguém me achava. Garça inteira que é formada por dois quarteirões. Querida, ninguém me achava. E não andando em formato de oito. Que não andou tanto assim. Posso ter andado. O deslocamento pode não ter sido geograficamente tão significativo. Mas ele, em tempo cronológico, foi cumprido. Foi coisa de quatro, cinco horas. E em metros? Você não deve ter parado quieta. É cinco, seis e de volta a Tucuruvi e Jabaquara. Entendeu? Teve Jabaquara, é certo, querida. Guarulhos. Ô, Glamouros, você tava em Garça, Glamouros. Se você grita Gabriel, ele ouve. Mas vá vendo. Onde você estiver. Bom, a situação... Mas, Gabriel, você vai ouvir o oi, aqui. Tô atrás do coreto. Gente, aqui atrás. Teve esse desfecho, fui encontrada, inconsciente, no meio da rua. Meu Deus. Dizem que eu não revi o Gabriel, a gente ficou conversando tudo, mas a gente não se reviu. Minha amiga me encontrou falando sozinha, bêbada. Meu Deus. Ok, no outro dia, já em Marília toda, turminha, né? Eu tinha ido com um amigo nosso, que tá em casa, inclusive agora cuidando dos meus cílios. Com um amigo nosso de Garça. Com um amigo nosso de Garça, né? Então a gente ia voltar pra Marília. Ele mora em Marília, estuda lá. Mas a gente ia ir lá pra Garça, né? Ele foi, ele que me apresentou o Garça. E a gente tá lá, né? Com uma outra amiga, que também era de Garça, mas aí com a gente pra Marília de volta. A gente tá lá. E se eu te contar uma coisa, você não acredita. Nem falei nada na hora, porque tava uma mais louca que a outra. Quem que ia assimilar? Mas eu tava lá no bar da Rose, que é uma colega nossa. Tava comendo um negócio, tava tão bêbada, precisava melhorar. De repente, só fui ouvindo assim um buchicho. Pelo restaurante. Vocês viram aquela atriz da Globo? Tá tendo gravação de série aqui na cidade. Ela tá fazendo uma cena de perseguição. Ela tá andando sozinha pela rua, bicha. Ela tá fazendo uma mendiga perseguida. Ela faz a mendiga dela, querida. Isso é laboratório, entendeu? Ela tá caminhando. Fazer laboratório em Garça. Coisa da Globo. Coisa da Globo é assim. Não é? Vai fazer laboratório. É o próximo papel dela. É uma mendiga perdida em Garça. Mandarilha. Perdida. Mandarilha perdida no interior. Mandarilha da região de Garça. A Romeira. Todos trajetos com uma santa nas costas. Da onde pegou a santa? Não sabemos. Entendeu? A tua santa é algum lugar. Não é? Foi andando ali com a santa. Que coisa maravilhosa. Gente, esse é um acontecimento. O meu filho é pessoal. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu. Você acredita? Ah, não. De novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição. Eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso. Espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto.